Música Vamos que vamos galera aí do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais ou menos é o Dato trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento eu vou fazer aqui um Hash Speed Test muito maroto Com o carro da nova atualização, da DLC Dinheiro Sujo Parte 2, certo? E dessa vez vai ser aquele Progen T20 versus o nosso Entity Por que eu vou fazer contra o Entity? Porque simplesmente o Entity é o carro dos 4 carros supers aí Os mais velozes, ele acaba sendo o menos veloz Então estou aqui com o meu T20 personalizado Quem está me ajudando mais uma vez é o Felipe O canal do Felipe vai estar na descrição aí pra vocês, certo? Então vamos lá, pronto para jogar aqui Não pegaremos aéreo turbinada também, nenhum tipo de vantagem Estamos jogando corrida fantasma E eu estou jogando com o carro turbinado, tunado no máximo Porque simplesmente a Rockstar não disponibiliza Então não esquece, Felipe, já sai acelerando aí Cara, acelera antes Já pra evitar qualquer tipo de problema Pra não queimar a largada Olha lá, gol, certo? Ele tem uma saída mais rápida Você pode até vir falar Ah, ele queimou a saída Não, não queimou nada, galera Simplesmente ele tem uma saída mais rápida E a questão do aerofólio que eu falei que ele não tinha Ele levanta o aerofólio aqui, ó Vamos ver se ele vai conseguir ganhar do Entity Se ele ganhar do Entity vai ser bacana A gente vê até onde ele vai aí Lembrando que na minha contagem É Adder, Osiris, né? Isso jogando uma corrida, tá galera? Não que as estatísticas sejam melhores É Adder, Osiris em torno E depois vem o Entity Vamos ver se o Project T20 Ultrapassa o nosso Entity Lembrando que nós estamos jogando num circuito E esse circuito tem um pouco mais de 3km e 600m Então vamos lá O Entity tá ali, ó Bem na traseira ali Bacaninha Eu acho que ele vai acabar pegando e passando de média e final aí O Entity vai ganhar essa corrida Vamos ver Então eu vou evitar o máximo aqui De ficar andando pra lá e pra cá Fazer uma corrida mais limpa possível Pra evitar qualquer tipo de problema aí Certo? Porque muitas das vezes a gente faz uma curva muito fechada, muito aberta E isso acaba prejudicando aí o desempenho do nosso carro Então vamos lá Certo? Ó, o Entity não vai chegar Eu acho mesmo aí Quase 4km Ele pode ser até mais veloz Mas num circuito de 3,600m O Entity ficou pra trás Então, lembrando que o Entity já caiu pra quinto aí Nos carros de corrida mais velozes de todo o GTA Certo? Lembrando que nós estamos na categoria Super Se você gostou, deixe seu like Se você gostou mais ainda, favorita o vídeo E ainda é inscrito no canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Por estar acompanhando mais vídeos Se você também quiser testar Os rachas speedtest Vai estar o link aí na descrição Dá uma olhada lá embaixo Tá esse rachas speedtest longo E aí você vai conseguir testar com seus amigos E tirar suas próprias conclusões Valeu galera Até o próximo vídeo Um forte abraço Beijo Nessas suas bundas gostosas e gordas E... Fui! 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 Fui!